E aí, tudo bem? Hoje, eu, Frei Henrique, estou aqui para te contar um pouco da minha experiência vocacional, de como foi o meu chamado, de como eu abracei a vocação religiosa. Veja que sempre o chamado acompanha uma experiência forte com Deus. Como a própria palavra diz, chamado, vocação, chamado, nós precisamos estar próximos. Nós precisamos estar atentos à voz de alguém que nos chama, e esse alguém é Cristo. Em 2014, eu fiz a minha experiência mais profunda com Deus, apesar de ter vindo de uma família católica, de nunca ter me afastado totalmente da igreja. Teve uma época que me afastei bastante, mas totalmente, cortar totalmente assim, foi no máximo uns 3, 4 meses que fiquei totalmente isolado da igreja. Mas, em 2014, fiz essa experiência fortíssima no meu grupo de jovens, no meu grupo de oração. E a partir de então, eu comecei a caminhar com Deus, com essa sede cada vez mais forte, cada vez maior de estar na presença dEle. E aí eu comecei a sentir algumas coisas do tipo, que vontade de dar mais, que vontade de ser mais. Mas esse mais eu não conseguia entender, esse mais eu não conseguia compreender. E o estranho é que Deus já falava algo semelhante aos próprios votos religiosos, que nós professamos os votos de castidade, pobreza e obediência. Então, era sempre no sentido que vontade de ser mais pobre, no sentido de despojar-me, de deixar mais coisas, que vontade de estar mais submetido, ou seja, de me submeter mais a Deus, a obediência, que vontade de ser só dEle, só dEle, só dEle, então a castidade. Só que eu não entendia aquilo, e de fato é um mistério. Acabei tendo um namoro depois, ainda. E aí no meio desse namoro, e sempre que eu vou falar da minha experiência vocacional, eu gosto de falar dessa experiência de oração, porque a oração está intimamente ligada ao chamado. Porque a oração é essa conversa. Santa Teresa fala que a oração é um trato de amizade com Deus. e o trato de amizade é a conversa, e só escuta quem conversa. Só escuta quem senta junto e vai conversar. Na paróquia de origem, eu gostava de ir lá à tarde e rezar o meu terço. E aí um dia eu fui na paróquia e estava rezando o meu terço. E aí Deus falou forte no meu coração. Eu sou teu, tu és meu. Interessante que eu gosto de falar muito poeticamente dessa experiência vocacional, desse chamado, então eu digo que eu senti dentro em mim, no meu coração, algo como o sol de uma manhã de inverno, que foi aquele calor que arde sem doer. É aquele calor que acalenta. Como uma manhã de inverno nós saímos no sol, nós saímos de casa, saímos no quintal, está aquele frio dentro de casa, e o sol, ao incidir sobre nós, seus raios, uma manhã de inverno, ele não queima, né? Ele apenas aquece e conforta. Foi isso que eu senti. Naquela tarde eu fiquei meio desesperado, porque eu já tinha controlado, organizado a minha vida. Em tanto tempo eu ia noivar, em tanto tempo eu ia me casar, que estava fazendo faculdade, enfim. E foi ali, nesse momento sublime, nesse momento doce, que Cristo se comunicou ao meu coração, que ele mostrou que ele queria me desinstalar, tirar-me do meu conforto, não para me castigar ou algo assim. Às vezes nós temos esse pensamento, essa ideia de que Deus só tira as coisas de nós, ele quer que a gente sofra, e não, não é isso, né? Mas, muitas vezes nós nos instalamos no nosso conforto, criamos os nossos castelos, e nós nos esquecemos de que a nossa verdadeira alegria, a nossa felicidade é fazer a vontade dele, não a nossa. Então Jesus veio me desinstalar dos meus castelos, castelos, naquela tarde. E aí passei ainda um tempo em discernimento, como disse, na época eu estava namorando, e aí veio o fim do namoro, e em decorrência disso terminamos, porque compreendemos, sobretudo ela, na época. Deus tinha algo maior para mim, o melhor, diferente. E aí eu comecei a buscar, procurar carismas, lugares, modos de viver, que condiziam com aquilo que eu estava sentindo. Aí um belo dia, uma grande amiga disse assim, ô Henrique, vamos lá em São Paulo, qualquer hora, conhecer os freios carmelitas, mensageiros do Espírito Santo. E eu não conhecia nada, né, dos freios, só que aquilo parece que, quando ela falou aquelas palavras, elas tiveram uma tal força no meu coração, que ficou se repetindo na minha cabeça, durante todo aquele dia, e na minha cidade tem um mosteiro do Carmelo Descalço, eu ia bastante lá, então nesse dia eu corri para lá e comecei a rezar, e aquela inquietação cada vez mais forte, eu olhei para o Sacrário e falei, Jesus, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu quero ser um freio. É isso que eu estou sentindo no meu coração, há muito tempo eu tenho que confessar, para o Senhor eu quero ser um freio. E aí? E aí Jesus falou forte no meu coração, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, buscar e achareis, bater e você será aberta a porta. E aí eu olhei para ele de novo, assim, e falei assim, Jesus, eu quero, então, se o Senhor quer ouvir isso, eu quero, faça-me um religioso, um freio, segundo o teu coração. Falei para ele. E ali uma alegria, uma paz invadiu o meu coração, de uma maneira muito forte, eu queria sair gritando, só que eu estava no Carmelo, aquele silêncio absurdo, e aí eu saísse me contendo, aquela coisa explodindo dentro de mim, e aí tinha irmã que ficava no portaria, eu já era muito amigo das irmãs que eu frequentava lá, e eu parei na porta, eu segurei assim na mão dela, ele venceu, irmã, ele venceu, ele venceu. Ela já conhecia, ela já sabia o meu drama, a minha crise, e aí ela se alegrou muito também, e aí eu cheguei em casa e fui pesquisar os tais freios carmelitas mensageiros do Espírito Santo. E na época não tinha esse tanto de coisa, esse tanto de vídeo e redes sociais, era algo bem simples. Então eu achei um site bem antigo, que tinha poucas informações, mas quando eu li o que somos, como vivemos, o que fazemos, o nosso carisma, a nossa missão, aquilo ia sendo como que um transbordar no meu coração, eu com o notebook no colo, de repente eu estava banhando o notebook em lágrimas, eu comecei a chorar muito, minha mãe entrou em casa, eu tive que disfarçar, fechei o notebook, enxuguei as lágrimas, aquela coisa foi até engraçado depois lembrar. E aí o próximo passo foi entrar em contato, eu falei, será que não é propaganda enganosa? Será que aquilo está no site, de fato eles vivem? E aí fiz as minhas malas e vim, o vocacional, dia 11 de fevereiro de 2017, meu primeiro vocacional, e quando eu cheguei aqui, eu percebi que de fato não era propaganda enganosa. E aí foi amor à primeira vista, eu nem queria ir embora. Continuei meu processo vocacional, com a graça de Deus, no ano de 2017, entrei no ano de 2018, e com certeza o dia da minha entrada, eu quero falar para você que está me assistindo, foi um dos dias mais felizes da minha vida, não cabia em mim tanta felicidade, apesar da dor de estar me separando dos meus, de estar saindo da minha cidade, de estar saindo da casa da minha família, apesar disso, ainda assim essa felicidade, ela transbordava, e a gente entra todo empolgado, entusiasmado, e hoje, já faz mais de seis anos que eu entrei, eu quero dizer uma coisa para você, a empolgação, ela abaixa. Essa coisa eufórica do novo, obviamente, abaixa. Com a repetição do dia a dia, abaixa. Mas o entusiasmo é o mesmo. O entusiasmo é essa pulsão, essa força, de querer dar a minha vida totalmente, por Cristo, pela igreja, pelas almas, isso continua a mesma coisa. Para você que está me assistindo, se o teu coração está inquieto, e você sente, como eu costumo dizer, o bichinho da vocação, aí, comechando no teu coração, você está esperando o que, criatura? Vai atrás, busca. Neste momento, Jesus fala ao teu coração, buscai e achareis. Batei e abrisse-vos a porta. Nós devemos bater, nós devemos insistir, nós devemos procurar, e sobretudo na oração. porque é ali que Deus vai falar ao nosso coração. Deus não manda recado, tá? Deus, Ele fala ao teu coração. Ele pode sim mandar uma pessoa, te dar uma palavra, te dar uma profecia, mas isso é só para te dar um gás. A direção, meu querido, é no teu coração que Ele vai falar. O chamado é no teu coração. Ninguém vai bater na tua porta e vai falar, ah, o teu chamado é isso. Ou aquele famoso, ah, você tem cara de padre, ah, você tem cara de freio, você tem cara disso, tem cara daquilo. deixa em falar, você tem cara disso, daquilo. Talvez isso te agrade, talvez isso te desagrade, mas a verdade, a verdade mesmo, Deus vai falar no teu coração. Então, se Ele tem falado, levanta daí e vai buscar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a tua vida. Quero cantar uma canção, só um trechinho dessa canção, que falou muito ao meu coração nessa época, que ainda fala sobre o meu chamado, que possa nesse momento também tocar, ai, o teu coração. Ouvir a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi, e me lanço e me entrego nos braços o teu amor, pois nesse amor quero permanecer, o teu amor me queima, sem me consumir, o teu amor é um mar de águas impertuosas, voosas e voltas e voltas e voltas, o teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus te abençoe. Obrigado.